Bem amigos do Dimensão News, muito boa tarde pra você que nos vê, nós estamos ao vivo, centro de Tramandaí, a beira-mar pra ser mais preciso. Estamos 24 esquina com a beira-mar, nessa casa tem o número ali ó, 1876. Acontece que os vizinhos reclamaram pra gente e a gente acabou passando por aqui pra ver o que aconteceu. Estão apavorados. Mas na realidade é uma coisa incrível. Este poste ali ó, quebrou bem no pé do poste, junto à calçada e olha só que ele foi parar. Ele foi parar lá em cima. Teve o apoio da parede da casa, com aquela parte ali, né? Da área. Ele acabou se encostando ali. Mas pode provocar um curto-circuito a qualquer momento. Vários fios por aqui de tudo que são de unidades, mas passa corrente. E os vizinhos acabaram ligando pro Dimensão, pra que a gente pudesse mostrar este acontecimento aí. Isso aí não sabemos que horas caiu, quanto tempo faz que tá assim. Mas na realidade, os senhores têm que ver que isso é um perigo muito grande. Tá, pode provocar um curto, pode provocar alguma outra coisa que venha, né? Afetarem os seres humanos, os animais, né? Estamos aqui. A casa conseguiu se escapar, né? Porque realmente ela é uma casa boa e o poste acabou encostando na parte de cima, teve a parede de cima como um apoio. Acreditamos que o proprietário não esteja no local, né? Mas é isso aí que acontece, ó. Tem fios caídos, tanto do poste que vem da Avenida Piramar, como da 24 aqui. E o poste tá caído. Já conversamos com vizinhos, os vizinhos solicitaram pra que alguém tome uma providência. Agora, acontece. A nossa reportagem de dimensão já teve em tantos postes a denúncia de tantas comunidades e tantas famílias pra dizer que o poste da rua deles tá precário, tá pra cair. Então, acontece que muitas comunidades têm a mesma situação. E esta aqui, da 24 com a beira-mar, no centro de Tramandaí, vamos solicitar a emergência da Equatorial da CE pra que tome uma providência. Isso aí não pode passar a noite por aqui, desse jeito. Se não, amanhã, quem sabe, a gente vai tá aqui vindo cobrir uma tragédia. É verdade. Acabou de passar aqui um amigo nosso, que trabalha com o material, disse, ah, que perigo. né? Realmente é um perigo. Então, vamos dar uma caminhadinha? Já vamos aproveitar e mostrar onde é que nós estamos. A temperatura baixou pra 18 graus. Ela chegou a 20 graus no meio-dia. E agora baixou um pouquinho. aqui, estamos passando a avenida da beira-mar. Estamos aqui na pista de skate, ó. Na rua de frente, pista de skate. Tá, esse é um problema que já vem se agravando. Olha a situação lá. Daqui tem um ângulo melhor. Olha a situação que se formou ali. Um poste caído por cima de uma casa. tá? E quanto, quantos postes deverão cair para a Equatorial responsável poder dar uma revisão aí pra ver os mais perigosos mudar, né? Porque este estava perigoso e acabou caindo. Deve ter muitos postes aí nesta situação. Estamos a 24, esquina do Cabelo Amar. E aguardamos uma situação melhor. Vamos tentar chegar por aqui, ó, na beira do mar. O vento é forte. A temperatura ficou entre 18 graus aí. Estamos do lado uma pracinha que foi renovada, revitalizada pela prefeitura aí, ó. Olha aí, ó. Aqui, nós temos a quadra skate, temos a pracinha pras crianças, temos uma quadra de futebol e de vôlei lá na frente. Foi tudo revitalizado por aqui. Tá bonito. Só espero que os danados não venham estragar este material que está aqui. A prefeitura arruma e os caras roubam. sempre tem a turma do, né? Do pega-pega. O mar hoje tá tranquilo ali, ó. Meteorologia promete frio, mas o mar tá aí, tá tranquilo, tá bom. Tá? E nós estamos aqui pedindo às autoridades pra que passem pra ver a história desse poste aqui que contém energia no local. Perigoso. 24 com a beira do mar. Caiu. Atrás da guarita, um 4, 8 ali, né? Temos aqui na pracinha. Duas, três pessoas caminhando. Temos a quadra de esporte. Esta é a beira Marte tramando aí, ó. Tá bonito. Parabéns. Quando tá feio, a gente fala que tá feio. Quando tá bonito, tem que dizer que tá bonito. Olha aí, ó. Tá? São brinquedos novos. Bem equipados. A pracinha tá boa aqui. A quadra de skate reúne muita gente aí. A pista de skate. Olha, tem muita gente que final de semana é tomada aquilo ali, né? Muito bom. Alguma informação pra você que está junto conosco. Tava olhando aqui uma divulgação do rodeio Crioulo de Osório. Mais de 60 mil pessoas passaram pelo rodeio Crioulo Internacional de Osório. A base de 60, 65 mil. É gente, cara. É muita gente. Tá? Realmente é uma coisa espetacular. Tá? O Alexandre já fez uma colinha aqui. Vamos lá então. É, 442. 442 duplas, né? No tiro de laço, né? Lá em lá em Osório, né? E a gente teve um lance inusitante, como tu diz, né, Bueno? Uma situação aí de uma onça parda lá em Vacaria, que se acomodou em cima de uma árvore, né? Não queria sair. É, se deitou lá e era isso, né? Não lembro o bairro agora lá, mas foi na cidade de Vacaria. E eles conseguiram pegar ela só a uma e meia da manhã, né? Com dados tranquilizantes, recapturaram lá a onça pra conseguir mandá-la para, é, seu habitat natural novamente, né? E a gente tem aí, ó, confirmado pelo Ministério da Agricultura o primeiro foco de gripe aviária na reserva do Taim, aqui no Rio Grande do Sul, né? É, estavam lá com aves, é, tipo cisne do pescoço preto. Sessenta aves foram encontradas mortas lá. Essa, essa febre vem começando, a gente não acreditava na história, o ser humano não acreditava, mas a febre tá crescendo. A reserva do Taim tá interditada aí por tempo indeterminado, né? É, são, é, treze casos, né, de gripe aviárias e aves silvestres aqui no Brasil, né? São nove no Espírito Santo, três no Rio de Janeiro e uma aqui no Rio Grande do Sul agora, né? Falando em Rio Grande do Sul, tramando aí, nós estamos com a vacina da, da gripe, que aliás, pegou muito forte aqui no litoral. Então, pra você, vale a pena se vacinar contra a vacina da gripe, H1N1, nos postos de saúde. É, o Ministério da Agricultura aí tranquiliza a população que você só vai ser, é, infectado por essa gripe se você encostar, tiver contato com os animais infectados, né? Peraí, Alexandre, deixa eu me afastar de ti, então. Vou me afastar um pouquinho. É, é isso. Então, é. A gripe, vou te contar, cara, tá, tá perigosa, tá perigosa. O pessoal pode ir. Mostra aí o mar aí, ó, olha só que visão do mar. As pessoas podem ter medo, de repente, de comer a carne ou o ovo, né, os ovos, não tem problema. Você só vai ser infectado se você encostar no animal, que é que tiver com a gripe aviária. Senão, não tem como. E a gente tem na quinta-feira, né, Buena, vai ser muito movimentado o júri, né, dessa mulher aí, que matou o recém-nascido, né, jogou na lixeira, né? Quinta-feira vai ter o júri dela, julgamento, né? Vai movimentar aí, mas tá muito falado esse assunto. Eu tava vendo, né, hoje na matéria ali, é, detalhes de como, né, foi, negócio revoltante da vontade. Terrível, terrível. Vontade de vomitar. Terrível. Vontade de, né. Dia 6 de junho, agora, que nós já estamos virando o mês, né, virado do mês aí, fim de maio pra junho, dia 6 de junho nós temos um outro julgamento, é, um outro processo em andamento aqui, com o júri, sobre o neonazista, aquele aqui do litoral. Vai a júri também, a gente vai estar presente pra levar pra vocês, telespectadores, a situação, né, que a promotoria, o trabalho deles, agora sobre essa mulher que, com o homicídio de óbito da criança, e o neonazista, né, dia 6 de junho, aqui em Tramandaí, mais outros processos, então encaminhamento. Já são três horas da tarde, três e cinco da tarde. Tá bonito nosso mar hoje, né? Tá limpo, né? Ontem tava chocolate, hoje tá limpo. É, é o clima, mudou o vento, mudou tudo. Gente, então isso aí que nós tínhamos pra mostrar pra você aqui da praia, boa tarde a você, obrigado pelo carinho, eu quero trazer pra esse horário também o patrocínio do restaurante do Careca, né, que ele é patrocinador do programa da manhã. Como hoje não teve a live da manhã, então a gente substitui pela live da tarde. Restaurante do Careca, centro de Tramandaí, uma espação, serve almoço todos os dias, a partir das onze horas da manhã, vinte e cinco reais, com frutos do mar, carne, salada, pratos quentes, sobremesa, tudo que você precisar. No Mezanino, restaurante do Careca, junto com você aí, né, a disposição. Todos os dias, então, meio-dia. Tá bom? Vamos lá. O Carlos Fernando Machado aqui tá pedindo pra gente falar, né, mas a gente já falou ontem sobre isso, né, mas vamos reforçar, né, a polícia, é, falamos bastante ontem sobre isso, sobre a operação que a polícia tá fazendo pros nudes, né, é, o golpe do nudes, né, o pessoal deu no Fantástico, deu no jornal, todos, né, todos os canais aí, é, a realidade é assim, ó, a polícia civil tá, já prendeu trinta e duas pessoas, né, aqui em Santa Catarina, é uma quadrilha, ele se formou, né, as guriazinhas mandam uma foto, alguém se faz passar pelas menininhas, conversam com o telespectador, camarada do WhatsApp manda também suas fotos nuas e ali ele tá enrolado. Ali começa o estelionato, ali começa o pedido de dinheiro, ali começa, começa tudo ali. Aí cai a casa, cai a casa, o cara só tem uma saída, correr pra polícia, porque se não correr pra polícia ele tá enrolado. Aí eles querem matar o cara, querem ir na família, querem mostrar pros filhos, pra esposa, é terrível, é terrível. Querem pedir dinheiro de qualquer jeito, tá? Olha ali, olha ali, vamos lá agora, vamos lá. Nós estamos aqui, é um fragrante da coisa, nós estávamos aqui na praia, na beira do mar, já solicitamos 15 minutos atrás a CE, a Equatorial, encostou o caminhão agora, encostou o caminhão agora, coisa que não era, que os vizinhos não tinham conseguido mostrar alguma coisa, agora a Equatorial veio aí, ó, fazer o seu serviço. Tá certo, tá, tá certo, tá de parabéns. A gente pede, mas a gente agradece também. Bom, olha aí, ó, muito bom trabalho do pessoal. Aí, tá bom, parabéns ao pessoal da Equatorial. Parabéns à rapaziada, vai demorar ali um trabalho de uma hora, mas vai ficar perfeito o trabalho desse poste aqui na beira do mar. Tá? Então já vamos agradecer a vizinhança aí, tá, pelo trabalho deles aí que estão fazendo agora chegar desse instante. Tá, nós já mostramos o mar, já mostramos a temperatura, já mostramos a situação do poste. Agora vamos agradecer ao pessoal da Equatorial que tá aqui, ó. Caminhão já veio, equipe já veio, questão de uma hora, vai ficar tudo regularizado. Agora são três e quinze, lá pelas quatro e meias estão isolando legal o local pra trabalho. Muito bom. É isso aí. Vamos fechar por aqui? Já que tá bom pra ambas as partes, né? Comunidade aqui, ó, aplaude. A gente também. Obrigado ao pessoal da Equatorial. José Bueno para o Jornal Dimensão, as imagens do Alexandre Ver. Obrigado, boa tarde a você.